Eá! Você tá com um cheiro? Você tem arma? Eu também tenho arma, olha isso aqui! Ui! Eá! Eu tô... Eu tô de... Eu tô com uma camisa verde agora, eu tô meio feio, não tô? Tá velho! Eu tô velho? Não! Eu sou um macho, não velho! Tá com barba? Ah, eu aonde que tô com barba? Eu rapei minha barba hoje! Tá vendo? Mas você é criança, não é pra você ter barba! Ué! Eu sou um hominho já! Eu sou macho! Entendi! Eu sou macho! Mas o que a gente tá fazendo aqui? Não sei! Como você não sabe? Eu não sei, eu sou burro! Nossa, é muito burro! Você que trouxe a gente pra cá? Não! Sim, foi você! Não, não, não! Claro que foi você! Tá bom, fui eu! Mas você? Então, com que a gente saia aqui? Se vira! Ah, não, 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 não! Tô me virando! Por sorte! Não! Uiá! Vou te dar um tiro! Uiá! Me encaminho! Ah, louca, bicho! Uiá! Ah, não, não! Ui! 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 Não atira em mim, não! Eu sou amiguinho! Você não fez isso! Não! Uiá, me dá porra! Tô com fome! Ui, valeu! Você é meu amigão! Você vê que você é meu amigão? Ei, cadê o pão? Cadê o pão, meu? Ah, tá aqui! Foi jamão! Achei! Achei o pão! Aqui, ó! Ok, ok! Uiá, tá vendo aquilo ali? É outra criança! É outra criança ali, ó! Olha! É outra criança! É outra criança! Ai! 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 Me salva! Ele tá batendo! Me salva! Ui! Ui! Eu não morro! Cês... Enganjei ele! Ih! Eu tomo cuidado! Burra! Eu matei! Ué! Nós matamos uma criança! Cuidado! Ele era uma criança! Sim! Era uma criança! Ah, claro! Mas ainda bem que a gente é... Homem! A gente é macho! É não! Eu sou macho! Uiá! Faz sua voz de macho! Sou macho! Eita! Que voz de macho! De mulher! Tá parecendo... Brincadeira! É voz de homem! Tá parecendo de um amigo meu chamado Roja! Ah, não é Regis! Mas só que nós chamamos ele de Roja! Ah, entendi! Ele é um alfinete! Sim! Não, ele é um homem bem bravo! Ele é um homem! Ele é o cara mais macho que tem da gente! Ele se chama o Regis! Ele parece um... Muito legal! Ele parece... Ele parece aquele tal de urso! Urso espelado! Deixa eu falar! Ai, meu Deus! É muito feio! Os seus espelados? Não sei! Eu nunca vi os seus espelados! Parece horror! Sério? Ai, querido! Raro! Ai, que nojo! Ei! A regis era nojeita! Agora, com os seus espelados, ela vai ficar ainda mais nojeita ainda! Meu Deus do céu! Verdade, verdade, verdadeira! Ah, tá! E se não for de mentira verdadeira de mentira? Ai, não é! Não é? E se for de mentira, Vini... Mentira, era de mentira! Caramba! Por que não cai, youman? Não pode ir, não! Eu vou te dar essa pau, moleque! Eu vou te dar essa pau! Por que não foi... Eu bati no Ian, lá, 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 o Ian, muito bom, Ian, cadê você? Oi, Ian, cadê você? Oi, Ian, meu amigão, você é meu amigo, calma, calma, Ian, você é meu amigo, não é? Vai tomar no Guarana. Oi, Ian, você tem uma capa grande, porque agora é só o Batman Daltônico. Eita, sua capa sumiu, quem não tinha que jogar a palma, eita, apareceu de novo, sumiu. Caiu? Sim. Eita, senhor, caraca, ele tá piscando, olha a capinha que pisca. O que? O que? Oi, ué, ué, tem alguém me ligando, Ian? Sério? Não sei, ai, meus contadinho. Que contadinho, o que é? É a minha amiga Flávia Mendes. O que? É a minha amiga Flávia. Sim, vem, eu vou atender. Alô? O que? Ah, é o Fede? É o Fede? Ah, animatônico? O que é o que? O que é o Fede? Ué, 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 ela desligou. O que aconteceu? Oxi. Eu pensava que ela é minha amiga Flávia, eu gosto muito dela, ela é minha amigona. Ai, que? Na verdade eu gosto dela de outro jeito, é que o cara que ela foi minha namoradinha. O que aconteceu? O que que aconteceu? Ah, é o Fede, aquele tal do animatônico, ele ligou pra mim e disse que foi sequestrado, sei lá, mas não me falou o local. Ué. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá ligando, tá ligando de novo. Peraí, deixa eu te atender, deixa eu te atender. Ah. Fede! Ah. O que? O que? Luz? Iluminação? Isso aqui? Luz! Ah, uh. Ah. Acho que deu merda. E merda? Acho que deu muita merda. Por causa que ele disse assim Luz, iluminação Seguir, essas três palavras É fazer o que? Seguir Alguma coisa Ah, mas nós estamos em uma ilha Exato Vamos pegar os bloquinhos para estar vestido por outro lado Já estou pegando Meu bloco é bom Meu bloco é bom Eita, que bom também Não pode, Ian Está tirando Estou tirando Você não está bem Calma, calma Amiguinho está falso Não pode bater nele Eu acho que ele quis dizer Para nós seguir a iluminação Vambora Eita, pô, cadê você? Está correndo por quê? Não sei Vai subir aqui em cima dessa árvore Nossa Nossa Escada acidental Sim Por que esses caras estão aí? Mas eu acho que é para seguir a iluminação A tal da iluminação Que estranho Olha Ai Que negócio é aquele ali? Ai Que negócio é aquele ali? Ai Não é boi não O que é aquele ali? Não sei Corre 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 Mora para fazer a corrida Que chega a mulher do padre Iiii Iiii Ai Ai Não, valeu O Ian me empurrou Ele é meu amigão Iiii 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 Iiii, galera Meu Eu tolei 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 o Ian Tolei o Ian Ian, pera ele Cadê ele? Ian Cadê você? Ian Ai Ele atende de mim Ele atende de mim Iiii Não, não vai Não vai Não, não Eita poxa Por que você ri o Ian? Não pode ir Não Por que você acha que eu devia ter um burro? Ah, eu sou a mulher do padre Não vale Não pode ir Não gosto Mas o que que tem aqui? Que coisa Olha Que armadura Bora pegar Não Peguei Pega aí você também Porque eu to mandando Não sei nada disso não Olha eu Eu to macho To muito macho Com isso aqui Não achei Bateu Você é louco Ai Ai Não gostar Ian Ué Você tá vendo aquilo ali? O que é que o Ian? É uma casa Eu acho que é Ai Eu acho que é O Ian caiu Ian Eu acho que é onde o Fede tá Ah, eu morri Corre Corre, corre, corre Ui Ui Ian Aquele bicho que é parecido com o Lenderman Não pode olhar pra ele Só corre 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 da casa Ih Ai Ai Deixa o tiro Ih 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 Boa Caraca Você é muito forte Ai Você anda amaiando Galera O Ian O que foi? O que é isso? Você anda de hoje? Não Apareceu Apareceu Ui Não Não Você quase morre Não pode Nossa O Ian E se não E se aparecer um quipi E eles puxam pra nós Porque essa porta não dá pra abrir Ih 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 Não dá pra abrir a porta Não tem nenhum quipi por aqui não? Não tem não Vê se tem um quipi por aí Deve ter Não tem não Como não tem? Não tem Ué Agora nós vamos ter que ser bem criativo Pra sair de alguma maneira Ao menos que o quipi apareça Cadê o quipi? Eu não sei Quipi filho da mãe Cadê ele? Cadê o quipi? Eu acho que ele nunca vai aparecer Quipi! Guaya Que foa Eu tenho uma coisa O que que você tem? Um explosivo Um explosivo? Esporte? Mas é só um Só um? Ah Então usa nele Vai Vai Acende Ué Agora eu abri a porta Você é burra Ah Ah Corre Ah Você é burra Você ativa o explosivo Ah Ih Olha o Fede O Fede ali Deixa eu arrumar aqui Ih Nossa Oi Fede Tudo bem? Eu vou te libertar Olha Tem mais um explosivo Pra explodir isso aqui não Que eu acho que o Fede é pequeno demais Pra caber aqui Peraí o Fede Ih Fede Beleza Ai O Fede tá batendo as vezes Ah O que foi Fede? Ah Olha Por que você deu esse Quintinho de mulher? Ele me bate Ah Olha Não tem nem um explosivo Pra ajudar o Fede a sair Tem mais um não Não Eu acho que eu não tenho mais não Deve ter sim Procura bem Eu vou olhando Eu vou olhando um Kweep Para o Spud Ai Kweep Cadê o Kweep? Eu já olhei Eu não tenho Não tenho? Procura É brincadeira Tem que ver Coloca ali Seu malandinho Acende Acende Corre Vai matar o Fede Pum Ai Cadê o Fede? Fede Oi Fede Oi Fede O Fede tá batendo Corre Corre Fede Então Teja Espero Não interacted Adir Adir E Las A A A A